Olha, nem queria, diz, andei de novo Minha véia é preocupada, ligando pro povo Minha mina é charupando, nem sabe onde eu tô Tenho beijo dela, mas quero outro amor Que eu não sou da rotina Quero é mais champanhe pra estourar com essas meninas E elas tão com fogo na roupa Hoje essa suíte acorda a vizinhança toda E eu tô no ar condicionado Som do quarto estralando Só tem mais um por cento de celular Descarregando SMS pra avisar Aguenta que eu já tô chegando Amor, não fiz nada de errado Mãe, eu tava viajando Deixa abaixo que a noite passada o trem rendeu E foi desande até quando o dia amanheceu Deixa abaixo que rolou na banheira do hotel Se perguntarem, cê confirma que eu sou fiel Deixa abaixo que a noite passada o trem rendeu E foi desande até quando o dia amanheceu Deixa abaixo que rolou na banheira do hotel Se perguntarem, cê confirma que eu sou fiel Olha, eu nem queria desandei de novo Minha véia preocupada ligando pro povo Minha mina charopando nem sabe onde eu tô Eu tenho um beijo dela Que eu não sou da rotina Quero é mais champanhe pra estourar com essas meninas E elas tão com fogo na roupa Hoje essa suíte acorda a vizinhança toda Não fui feito pra essa rotina Prefiro ser sincero Hoje a minha noite não fica no zero a zero Entrei no psicológico, aquele migo é fatal E liguei umas dona que é fora do normal E deixa abaixo que a noite passada rendeu Foi desande até quando o dia amanheceu Deixa abaixo que rolou na banheira do hotel Se perguntar, cê confirma que eu sou fiel E deixa abaixo que a noite passada rendeu Foi desande até quando o dia amanheceu Deixa abaixo que rolou na banheira do hotel Se perguntar, cê confirma que eu sou fiel Olha eu nem queria, eu te andei de novo Minha véia preocupada ligando pro povo Minha mina charopando, nem sabe onde eu tô Eu tenho um beijo dela